O Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual esteve neste feriado prolongado realizando a segurança das rodovias em todo o estado do Paraná. A operação, intitulada Padroeira, em homenagem ao dia de Nossa Senhora Aparecida, foi realizada entre os dias 11 e 10 de outubro e durante esse período os policiais estiveram realizando fiscalizações nas diversas bases de P.R.E., sempre com o objetivo de coibir crimes relacionados ao tráfico de drogas, contrabando e uso de álcool nas P.R.s. A operação deste ano teve o objetivo de realizar a prevenção dos acidentes com a utilização de radares, bafômetros, pontos bases e também patrulhamento móvel, além de utilização de cães farejadores, possibilitando a apreensão principalmente de drogas nas rodovias. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Estadual, durante a operação foram intensificadas também as fiscalizações de excesso de velocidade e um diferencial este ano, devido às condições climáticas do período, as equipes policiais também estiveram atentas aos desastres das rodovias com o objetivo de sinalizar os locais onde haviam desmoronamentos e deformidades na pista. Então nós tivemos aí 4.194 imagens que foram captadas de condutores que estavam acima do excesso de velocidade. Também tivemos 729 motoristas que foram submetidos ao teste de tilômetro, das quais 15 foram atuados pela medida administrativa do artigo 165, que é embreaguez, e desses ainda, 6 foram encaminhados à Delegacia de Polícia pelo crime de embreaguez ao volante. Uma outra questão que nós tivemos de registro, tivemos 68 registros de sinistros em nossas rodovias, nesse feriado prolongado, com 69 pessoas feridas e 15 óbitos. A Polícia Rodoviária sempre enfatiza, principalmente nesse período de feriado prolongado, a atenção por parte dos nossos condutores e a responsabilidade para que realmente possa fazer uma viagem segura e tranquila nesse período de feriado prolongado.